E aí galera, tudo bem? Eu sou a Caissara e o Vinícius. E no vídeo de hoje, gente, vamos começar o preparativo do Natal, tá? Então vou começar a fazer o pudim, carioca vai temperar o Worcester, então fica ligadinho aí, tá? E antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando e... Bola pro vídeo! Vai seguindo, galera! Enquanto o carioca não chega, gente, que ele ainda tá no serviço, tá? Eu vou começar a fazer o pudim, né? Porque é o que demora mais tempo no forno. Então o Worcester já tá até aqui, ó, tá descongelando pra ele temperar, né? Que só amanhã a gente vai assar. Então eu já tô aqui, ó, com três receitas, né, que eu falei pra vocês que eu vou usar. Aí dá certinho, gente, um litro de leite, tá? Três caixinhas de leite condensado e aqui são nove ovos. São três ovos pra cada caixinha, tá bom? Pra começar a batê-las coisas, gente, eu sempre faço o caramelo primeiro, tá? Aí eu vou fazer nessa forma aqui gigante, que eu nem sei o tamanho, gente, pra falar pra vocês certinho. Eu não faço ideia. Mas essa daqui cabe três receitas, tá? Que ela é bem grandona. Então eu vou fazer primeiro o caramelo. Já mostrei aqui pra vocês, né? Tem vídeo de receita aqui do pudim também. É muito fácil, gente, esse pudim. O que dá mais trabalho, na verdade, é até fazer esse caramelo, porque o resto é só bater no liquidificador e já tá pronto, né? Bota aqui dentro e tá pronto. Então, ó, vai preencher a volta toda. E pronto. Aqui é ter paciência, joga um pouquinho de água. Dá uma mexida. Olha, gente, tá vendo? Já tá bem transparente. Aqui, o açúcar já derreteu todo. Aí agora é só ficar de olho, ter um pouquinho de paciência. Gente, ó, já tá ficando, tá vendo, ó? Barronzinho aqui do lado. Vocês tão vendo um pezinho aí, né? Já sabe quem chegou, né? Acabou de chegar. E aí, ó. Aí, gente, ó. Já vai comer. Ó, então, gente, agora é só ir mexendo, tá? E não deixa muito escuro, porque se ficar muito escuro, vai ficar amargo, gente. Tem que ficar o marmo bem clarinho, tá? Pronto, gente. Quando tiver assim, ó, já tira. Deixa eu vir aqui. Porque se ficar ali em cima do fogo, ainda fica aquecendo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Nesse ponto aqui já tá ideal. Prontinho, gente. Ó, ficou certinho, gente. Né? Na forma. Já liguei aqui o forno. Eu vou colocar ele aqui pra assar, porque bichinho demora, viu? Esse aqui vai demorar umas duas horas, mais ou menos. Se não for mais. Aí eu vou deixar aqui. Agora que ele já tá aí no forno, vou dar uma ajeitada aqui na bagunça, né, gente? Pra ficar o espaço livre aqui, pra poder temperar o bonitinho aqui. Que aí seu carioca aqui vai vir temperar. Porque esse aí eu não vou nem mexer, não vou nem encostar, que é o queridinho dele, né? Então, ó, vou organizar essa baguncinha aqui. Eu não vou contar, você que conte. Quer que o gás acabou? Pra variar? Ai, gente, não acredito. Acabei de colocar o pudim pra assar, vocês viram, o gás acabou. Caraca, vai ter que comprar mais demais cedo. Nossa, vai ser uma corrida, eu já queria adiantar o pudim hoje. Tá aqui, gente, ó. Acabou o gás e o pudim tá lá dentro, ó. Meu Deus do céu. Vai na geladeira, né? É, eu nem sei como que vai ser. Eu vou ter que colocar, né, e ver se... Joga na geladeira e joga ali depois. Se der ruim, a gente faz outro. Meu Deus do céu, gente. Nossa, você tá brincando, hein? Ai, então vamos... Ah, tem que pegar aqui a forma. Vou pegar a forma pra gente já temperar na forma, tá? Não compramos saquinha, né? Aquele saquinha de texam marinando. Não precisa, não. A gente tampa com papel alumínio. Tá bom? Vamos começar, então, né? Bora, né, já que o pudim... Pudim não, o gás, né? É, o gás, né? Então vamos começar. Já deixa bem temperadinho pra amanhã. Tá aqui a caixaralha, vem aqui, né? Eu acho que é pra rasgar pra baixo, não é não? Porque tem uns pontilhados aqui, ou não? Tem que meter a faca. Mais fácil, né? Sem muita... Caraca, o bichão tá grande. Também 4 quilos e 100. Tem que ser gigante. Ó, veio num saquinho, ó. E aí, já veio num saquinho pra não ter... Porque ele já é bem marinado. Ah, ele já vem com... Ah, é verdade. Ele falou que é temperado, né? É, se é temperado. Deixa eu ver. Tem uns negocinho aqui, gente. Mas não é tempero, não. Não sei o que é isso, não. Ah, faz um pouquinho a câmera. Pra só ver melhor. Ó, tá no... Enorme. 4 quilos. Isso, hein? Ah, ele tá pesado. Bichão é grande, hein? É. Aí, então, abre e joga ele aqui. E joga já com esse molhinho também, amor. Vamos aproveitar tudo. Não é melhor temperar ele dentro do saquinho? Eu acho... Cri, 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 cri. Estão pensando agora. Eu acho que não. E já tem temperado no saquinho e deixa ele marinando. Então, mas aí a gente pode tirar do saquinho. Cadê? Não dá pra abrir aqui, não? Não. Então, abre aqui. A gente deixa ele... Tira, tempera. E depois a gente põe de novo. Mas eu acho que não deve colocar de volta. Então tá. Então vamos colocar. Você que tá falando. É, eu acho. Tá falado que eu boto. Olha o tamanho do bichão. Eita, olha o peitão. É pesado, hein? Acho que tem quanto é dentro dele. Ah, então abre aí. Põe a mão aí pra ver. Põe a mão aí. Aí dentro aí do buraco. Aqui? Não, aqui. Desse lado. Tem que enfiar a mão aí. Vai logo. Deixa de frescura. Vai logo. Bota a mão aí pra ver se tem miúdo dentro. Algum saquinho, ó. Tadinho. Põe, põe. Não, vai logo, amor. Ui! Não tem não, não tem nada não. É, tá falando que é sem miúdos. Só tem um assim aqui. É, então. É, e se você quiser pode rechear. Mas a gente não vai rechear, né? A gente que recheia ele. Põe farofa, sei lá o quê. É, não tem nada não. Não tem, né? Tá geladão. Isso, porque tá desde cedo descongelando. Então, galera. A gente tava aqui ouvindo o áudio do meu sogro. Passando a receita do tempero pra gente. E vou fazer o tempero dentro. Certo, Caixada? Certíssimo. Então, o que o nome do tempero qual vai ser? Não tem nome. A magia do Gonçalo. Porque ele falou que tem uma parte aqui mágica, entendeu? Você vai dar a magia. Então, eu vou dar o nome de a magia do Gonçalo. Se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês, podem fazer, ok? Vamos lá. O que que vai na magia do Gonçalo? Na magia do Gonçalo, nós vamos colocar maionese. Quantas maionese? Não são. O moleque não tem medida, né? Pega a colher e vai colocando, né? Vai colocando. É no olho, gente. Você vê o tamanho lá do teu chefe, do teu negócio. Tem besteira aqui. Já joguei maionese pra cá. Eita, meu Deus do céu. Vai. Já que segue tudo aqui? É, esse daí põe todo. E põe mais um pouquinho desse aqui, mô. Por isso que eu comprei mais um, gente. Tá vendo? Não ia dar. Ainda tem a maionese pra fazer amanhã. Pronto. Já lambisquei a maionese aqui. Gostou da palavra? Lambisquei? É. Nunca nem ouviu falar. Agora, Caixada, vou botar o alho. Quatro dentes de alho? Isso. Tá bom, né? É, tá bom. Quatro dentes de alho. Ele falou pra colocar uma cebola inteira também, cortada ao meio. É, tudo jogado. Que vai bater. Sim mesmo? Isso, assim. Botei, galera. É isso. Tô nem aí. E... Cheiro verde coentro. Cheiro verde coentro. É. Se você tiver... Se você comprar no dia, gente... Mas como eu tenho esse e a gente tem que usar, né, também... Uhum. Aí eu vou colocar... Pode colocar bastante, amor. Isso aí sendo, ó. Tá o custo, né? É. Pode colocar praticamente tudo. Que isso? É, não. Tô falando sério. Deixa só um tiquinho de nada, porque eu vou colocar no... Vinagrete amanhã. Mas bem pouquinho. Tá bom assim? Tá bom. É só pra dar um... Isso. Bota aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Ali, ó. E agora... Ele falou o que que é? Ah, que é de chupe e mostarda, né? Dá uma chupe chada, né? É. Ele falou que colocou... É, ele falou... Nossa. Quebrou a tampa? A minha mão tá muito forte. Que isso, fortuna? Aí. Ele falou que foi uma colher e meia, gente. Tá bom. Ele falou pra não colocar muito também, pra não ficar muito picante. E ketchup. Pô, assim, ketchup picante. Então, por isso que já coloca menos, então. E nem vai ter muito ketchup também. Tem. Nossa. Aí, gente. Ketchup tá acabando. Acabou. Só um restinho, né? Tá bom? É, tá bom. Acabou. Joga tudo aí. Você aperta tudo. Aí, gente. Ele falou que era pra colocar cominho, se tivesse. Tempero baiano. Deixa eu mostrar esse aí. É o novo? Ai, gente. Aí, encontrei esse aqui, ó. Que não é igual que tem lá em São Vicente. Que é bem melhor o da feira, né? Que eles moem na hora. Aí, comprei esse outro aqui também, gente. Ó. Que o pessoal falou que é muito bom. Esse tal de Edu Guedes. É, mas tá também? Tem aqui? É, vamos colocar o chimichurri. Vamos colocar tudo. Ainda tem o lemon pepper. Vai pôr? Vai botar. Vamos fazer a misturada, assim. Tomara que fique bom. Fala, para que eu paro. Ah, não sei, amor. Não? Vê aí. Bota só um pouco. É. Tá bom. Não, tá bom. Quando você se tem pimenta isso aí. E a gente também... O baiano deve ter. O baiano deve ter. Ah, é verdade. O baiano deve ter pimenta. É bom tempo. Eu vou colocar mesmo? Coloca. Bota. Eu vou colocar. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando, gente. Coloquei. Não, você vai bater tudo isso aí. Tomara que fique bom. É do Guedes? É. E a gente vai... É a primeira vez que vai usar. Não tem como ficar ruim, não, tem? Eu acho que não, né? Só tem... Eu acho que não. Eu acho que não. Esse aqui é o pimenta? Esse chum churinho, né? Não. Sabe que eu não compro com pimenta, por causa do Vinícius? Ah, coloquei. Mota, eu acho que tu botou muito pouco. Deixa eu ver. Olha aí. Ah, não. Tá bom. Tem bastante tempero. Nossa, eu... Ah, tem que colocar sal. Eu lamecei tudo aqui, ó. Não é melhor botar sal depois de tudo misturado? Não, né? Tem nada. Não, é. Quer bater um pouquinho e aí depois a gente vê? Depois eu venho com o solzinho aqui e achar que eu taca, 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 taca. Né? Então vamos bater, vamos bater. Tá caindo na minha cara, né? Agora é a... Olha, ficou bonita aqui, né? Agora é a hora da magia, onde a magia acontece. Você ficou parecendo aqueles negócio de areia que os caras montam, né? Ah, que tem na praia, é verdade, né? Que... Escultura, né? Isso. Olha, quando que a gente vai parar de bater no liquidificador assim, né? E a gente tá baixada aqui, ó. Caraca, eu vou lá, hein? Vai. Fazendo mais uns furinhos aí. Só uns furinhos pra ele penetrar na carne e o tempero do Gonçalo. E ó, gente, deixa eu mostrar como ficou verdinho. Nossa, tá uma delícia, viu, gente? Esqueroso. A gente provou, tá bem gostoso. Gostei. Gostou, né? Não! Olha ele! Esqueceu de colocar batata. Bota a batata aí. Ah, você quer que eu bota a batata? É! Você quer que eu bota a batata assim e jogando pro lado? Não, já põe tudo junto. Eu cortei ali umas batatinhas, gente, pra colocar, né? Já que eu coloque em volta aqui, né? Isso, deixa espalhada. Sim, né? Isso, vai colocando. Esse aqui é o tempero, hein, gente? Lembra, né? Do que veio no saquinho, né? É, e deixou aí também. É, pra não desperdiçar. Vamos aproveitar tudo. Colocar aí umas batatinhas. Nessas batatinhas assadas, nossa, é uma delícia. Agora vem com tempero, garoto. A magia, joga magia, joga magia. Aqui, gente, ó. E vou espalhando com a mão, né? É, ele falou que tem que ir espalhando com a mão. Acho que a gente fez muito. É, é isso que eu ia falar. Caramba, deu muito, né? Isso, eu joguei na batata. Isso aí, garoto. Tá gostando? Eu tô. Assim, né? Tem que passar dentro também? Não precisa não, né? Não sei, acho que pode espalhar também. Isso, vai espalhando, massageando. Hum, que sangão. Faça nasinha. Isso. Nossa, que sangão. Faz uma massagenzinha, pra ela ficar bem maciazinha. Não, vai cozinhar, né, amor? Vai assar. Não tem tempero, hein? Lógico que vai. Que ideia. Vai ficar bom? Vai sim. Joga na batata também, amor. Joga mais na batata? É. Nossa, deu tempero pra caramba, hein? Muita coisa. Tem que fazer esse tempero. Isso. Espalhar aí de novo. Dentro não precisa, né? Ah, se quiser, pode jogar um pouquinho dentro. Joga um pouquinho dentro. Nossa. Ficou todo verde. Assim mesmo, cara. É, porque o dele também tava verde. Tem certeza que ele tá. Aham, tá certo, tá certo. Tá certo. Isso, pra finalizar. Aí deixa ele aí. Esse você não mexe. Isso. Tem certeza que ele sabe. Aham. Eu usei ele tava assim. É que não tá muito verde, não. Não. Relaxa. Tá tomando banho de spa. Tá numa banheira. Agora bota aí esse papel alumínio. Já sabe, né? Papel laminado pra dentro. O fosco pra fora. Isso. Aqui, né? Mas aí bota assim, ó. Assim, ó. Metade aqui e metade. Isso. Tá? Bom, corta aí duas folhas. Isso. Bota metade e metade. Assim. Isso. Isso. Aí fecha bem e bota a tua metade. Vamos guardar. Só. Tem que arrumar um espaço aí na janela pra ele. Tem, já não tem. Eu separei ali um espaço pra colocar. Isso. Prende bem. Pra ficar o tempero bem concentrado. Isso. Tu cortou pequeno? Não. Ah, cara dele. Eu tô vendo ali. Aqui tá sobrando. Aqui tá faltando. Tá o pedaço. 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 Mas tá o pedaço. Tá bom. Tá bom, pô. Vamos arrasar amanhã no Natal. Lembra, galera? A magia do Gonçalo. É. Então a gente vai colocar agora na geladeira e vai ficar aí até amanhã. Gente, dia seguinte. Hoje foi uma correria. Eu esperando o rapaz do gás chegar com gás pra poder colocar o pudim pra assar. Acabou que eu já coloquei. Até esqueci de gravar. Já tirei. Tá até na geladeira. E agora eu vou colocar o chester, gente. Porque acho que são umas três e meia, três e pouquinho da tarde. E como ele é grandão, vai demorar muito pra assar. Né? E a gente não espera dar meia-noite pra comer, não. A hora que der fome, a gente já come. Então eu quero colocar ele cedo pra assar, tá? Então, gente. Vamos acompanhando aqui. Tá até com a cabeça lavada aqui, que eu já lavei a cabeça. Depois eu tomo um banho, que eu vou suar de novo, né? Então corre, corre aqui. Então partiu. Vamos assar logo esse chester. Eu vou tirar essa folha aqui, né, gente? Porque tá vendo? Se ficar assim, não vai cozinhar direito, né? Que o carioca colocou essa parte aqui. Deixa eu aproveitar. Vamos dar uma olhadinha. É, tá bem temperadinho, né? Gente, esse tempero é muito cheiroso, viu? Vou forrar aqui, ele desse lado aqui, pra colocar a geladeira no forno. Eu vou começar fazendo a maionese, gente. Porque eu vou cozinhar essa cenoura aqui antes de cortar em cubinhos, tá? A batata eu já vou cortar em cubinhos. Mas esse aqui eu vou cozinhar porque tá muito grande. Gente, tá enorme essa cenoura. Olha só que eu vou tirar esse negocinho preto aqui também. Aí eu vou dar uma raspadinha assim pra poder tirar, tá? Pronto, já cortei. Coloquei tudo aqui dentro da água, tá? Vou colocar lá no fogo. Já tô até com o fogo ligado, gente. E coloquei também sal já um pouquinho na água, tá? Agora vamos mexer nessa batata aqui. Eu ia fazer aquela dica que vocês me deram da batata, né? Pra cozinhar quando for fazer maionese. A cenoura e a batata juntas. Mas como a cenoura ali tá muito grandona e eu não vou picar ela, aí eu vou cozinhar separado, gente. E eu também nem ia caber porque a panela, não tem panela grandona aí que cai as duas. Porque como eu tô fazendo bastante quantidade, aí não vai dar. Mas quando eu fizer menos, porque eu adorei que dá pra fazer uma coisa só, né? Aí fica muito mais prático. Aí nessa daqui eu vou fazer separado mesmo. Pra cozinhar, senão não tem como não. Encher aqui de água, senão a batata vai ficar preta, né? Cozinhou, gente, a cenoura. E eu já cortei também toda a batata. Vou escorrer essa espinha aqui. Uh! Colocar mais água já. Vou colocar essa batata. A batata vai ser rapidinho, né? E já tá pronta a maionese. Ah, só vou cortar maçã, gente. Não pode colocar maçã na maionese aqui em casa, não. Vocês gostam de maçã na maionese? Comenta aí, galera. Então, ó, vou colocar aqui a batatinha. E já vou cortar essa cenoura aqui também. Vou dar um pouquinho de água pra esfriar. Parar esse cozimento, senão vai ficar muito mole. Gente, já voltei com tudo pronto. A hora voou. Me embananei aqui com o carioca, que eu tinha que resolver uns negócios com ele. Não deu tempo, gente, de gravar. Mas não tem nada de segredo, não. Foi tudo simples. Maionesezinha aqui com... A cenoura, batata. E tem... Eu fiz uma com maçã e uma sem maçã. O arrozinho que eu coloquei milho e ervilha. E o vinagretezinho. Agora eu vou esperar a minha sogra chegar pra trazer a farofa e salpicão. Eu mostro pra vocês, tá? O chester também, gente, já tá pronto. Ó, tá ali. Depois eu vou mostrar pra vocês quando eu tirar, tá? Mas tá lindo. E o pudim, né? Que tá aqui na geladeira, gente. Ai, deixa eu mostrar aqui os bonitões. Olha que lindo, gente. Ele tá... Vira, filho. Olha. De frente. Pra cá, pra mamãe. Isso. Que lindão. E o pai? E o pai? Que isso. Que gato pra ficar sentadinho. Na sala, né? Ó, vira. Isso. Todo mundo... Bota a mão no bolso, igual teu pai. Isso. Vai ficar os dois aqui. Só de boa. Sentadinho aqui os dois. Isso. Modelo. Vira de frente. De frente, Vinícius. Aqui pra mamãe. Isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que minha sogra trouxe. Farofinha com banana, gente. Maravilhosa. Salpicão. Agora a ceia tá completa. Tá bonita, hein? Ainda veio aqui, ó. O pavezinho de limão. Que isso. Aí, deixa eu mostrar o Chester, né? Que a gente ainda não tinha tirado. Gente que rolhou foi pra metade. Tava desse tamanho aqui, ó. Tava ocupando. Vocês viram, né? Quando a gente temperou. Tava grandão e parece que encolheu. Ficou com dois quilos. É. Aí, deixa eu mostrar aqui todo mundo. Chegaram, chegaram, chegaram. Minha sogra. Minha sogra. Pia. Pedro. O tio João. Esse aqui é o Pia, o meu primo. É que eu chamo de sogra e chamo de sogra. E esse aqui, ó. Que ganhou. Se ele não mostrar esse boneco aqui, ele tem um troço, gente. Deixa ele mostrar o bonequinho dele. Eu tô feliz. É. Você tá feliz? Sim, eu tô. Ele estica. Eita. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou o pudim, ó. Porque tinha assado 10 minutos, né? Tive que tirar e colocar na geladeira pra guardar. Pra ficar no dia seguinte e pegar o gás. E, ó, o caramelo subiu todo. Grudou tudo, gente. Eu nem vou desenformar porque tô com medo de arrebentar. Então vai assim mesmo, né? O ano inteiro, o pudim lindo, maravilhoso. Chega no Natal. Não dá nem pra tirar uma foto do pudim. Olha como ficou. Cheio de cratera. Caramelo todo aqui em cima, gente. Ô, belezura. E é isso aí, galera. Finalizando mais um vídeo aqui. Acabamos de acordar. Todo mundo com cara inchada. O Vinícius ali que não larga esse brinquedo dele. Mas... Caixada tomando um cafezinho com o leite dela aqui. É, a gente tomando um cafezinho. Com a voz que parece a voz do Hulk. Ai, gente, ó. Deixei gravar um pouquinho de cada coisa pra vocês. Não deu pra gravar muito, muito. Porque sabe como que é, né? A correria, faz comida, dá atenção. Ah, o dia passou assim, ó. Passou assim, ó. Voando, né, amor? É verdade. Mas espero que vocês tenham gostado. E o Feliz Natal! Ah, é, gente? Pelo amor de Deus. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal! Feliz Natal! A gente ama vocês. A gente lê tudo nos comentários, tá, galera? Então comenta bastante nesse vídeo aqui também. Então, ó. Feliz Natal pra vocês. Tudo de bom. Que Deus abençoe muito, grandemente. A vida de cada um de vocês, viu? E antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa o like. Segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando. E, ó. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!